Do Corinthians, começa a se recuperar principalmente também por causa da boa fase do Jadson. Olha aqui. Cobrança em casa. Quem me cobra bastante é meu pai, né? Cobrança em campo. O Tite tem cobrado bastante também. E Jadson está de volta. Jadson voltou a fazer a diferença para o Corinthians. Uma cobrança espetacular do Jadson. O jogador, que chegou no começo de 2014, logo de cara resolveu o problema no meio campo corintiano. Nas horas difíceis, a gente tem que tirar algo melhor de nós de dentro para dar a volta por cima. Com sucesso, quase foi para a China em janeiro de 2015. E eu penso que dinheiro, claro que todo mundo é bom, mas não é tudo na vida, né? Mas resolveu ficar. Conquistou a torcida com ótimos jogos. Eu estou muito feliz aqui no Brasil. Minha família está adaptada aqui em São Paulo. Meus filhos. Então, pesou muito isso daí e minha vontade de ficar no Corinthians. Apareceu agora, no momento importante do time. Marcou gol nos dois últimos jogos do Campeonato Brasileiro, contra o Joinville e o Internacional. Essas duas vitórias seguidas contra Joinville e Internacional trouxeram de volta a confiança. A gente tem que trabalhar firme e pedir, fazer o que o Tite vem pedindo para nós nos jogos, para conseguir bons resultados e jogar bem. Sábado, o Corinthians pega o Santos. Se ganhar, chega a terceira vitória seguida e se garante ainda mais dentro do G4. É a chance de o time do Tite disparar ainda mais, na busca pela liderança do Brasileirão. A confiança que a nossa equipe ganhou nesses últimos dois jogos, entrar no G4. Eu acho que a gente tem tudo para conseguir um bom resultado.